Sani, Sani, Cari Vanity, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre as moedas da República de Veneza Pois é, uma república que durou aí mais de 1.100 anos, é claro que teve muitas moedas, mas muitas mesmas Porém, eu não vou trazer todas elas aqui, mas sim as principais que foram, digamos, cunhadas aí aos séculos da existência da República de Veneza Até mesmo porque se eu trouxesse todas em 1.100 anos, vocês podem pensar que esse TV aí eu encheria alguns cofres dessas moedas E seria um vídeo bem longo, então eu trouxe apenas algumas e também assim eu conseguiria detalhar um pouco melhor sobre essas Antes disso, óbvio, fica no vídeo, curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações Isso é importante para nós aqui no canal, porque ele é uma certeza, um certificado quando você ativa o sino das notificações Que você vai receber esse conteúdo aí, e portanto, cabe a você, enfim, decidir se você assiste ou não Mas pelo menos você recebe o conteúdo Eu sou o Fernando Menegate, esse aqui é o canal Lenguamare, destinado para os Vênetos A gente sempre fala sobre coisas dos Vênetos, mas também, claro, acaba incluindo outras partes aí da Península Itálica E muitas vezes da Europa, porque é uma história que está conectada com vários outros lugares Inclusive com o Brasil também, por conta da imigração, então a gente acaba expandindo a nossa visão Por meio, através dessa pauta, desse argumento dos Vênetos Muito bem, olha só pessoal, essas moedas aqui, a moeda, a gente sabe que todo estado, toda nação tem uma moeda Porém, na Idade Média, muitas vezes os países tinham mais do que uma moeda para negociar mais coisas Às vezes, interessante, né? Às vezes os países tinham moedas que eram destinadas para um tipo de comercialização, um tipo de troca E tinham outras moedas circulantes ali que serviam para trocas restritas Para coisas que funcionavam dentro ali do estado, dentro do território da nação Muito diferente do que acontece hoje, pelo menos hoje, a maior parte, enfim, do ocidente que a gente conhece Existe uma única moeda e as suas frações ali que carregam o mesmo nome Não são moedas diferentes, naquela época era um pouco diferente Até tinha uma diferença entre os metais utilizados Hoje a gente já praticamente não utiliza, quase não utiliza nem mais papel, né? Hoje, mais recentemente Mas, naquela época, eles utilizavam ouro, utilizavam prata e assim por diante Então, cada um desses metais, eles têm um valor diferente Portanto, eles adicionavam nomes diferentes para esses metais também Quando eles eram cunhados como moedas Bom, a gente sabe que a República de Veneza teve uma história rica e longa Durante a qual utilizou várias moedas diferentes, como já foi mencionado aqui Então, aqui abaixo do que eu anotei A gente vai notar, a gente vai, na verdade, ver algumas moedas que foram importantes para a República A primeira delas é uma que foi importantíssima e que teve a sua duração mais longa Praticamente, ela começa lá no início da República E ela vai até o final da República Eu me refiro ao Ducado O Ducado Vêneto, né? O Ducado simplesmente chamado como Ducado Aliás, quem já teve acesso, quem já leu as obras do autor Vêneto Carlo Goldoni, que escrevia também em Vêneto Escrevia em Toscano também, para não falar mentira Mas escrevia também em Vêneto suas peças Principalmente nas peças em Vêneto, eles mencionavam bastante o Ducado Quando havia ali uma troca comercial Quando Goldoni falava, realizava muito, nas suas comédias ali Uma sátira da aristocracia veneziana, né? Daqueles casamentos arranjados entre famílias Para manter ali, de certa forma, digamos A riqueza concentrada naquelas famílias Então, sempre se discutiam os dotes, né? Os dotes, e nesses dotes sempre aparecia um Ducado Quantos Ducados você entregará pelo Dote Então, o Ducado foi uma moeda que durou a vida inteira Até o século XVIII, inclusive passando aí pelo Carlo Goldoni Então, o Ducado, como eu falei para vocês Foi uma das moedas mais emblemáticas da República de Veneza Ele começou a ser cunhado em meados do século XIII E continuou a ser utilizado até o fim da República No século XVIII O Ducado era de ouro e tinha um alto valor E Goldoni, né? Ele já mostra para a gente aí, sendo sempre bem utilizado Entre a aristocracia e a nobreza vêneta A gente já consegue ver que realmente tinha um alto valor Até mesmo para os dotes, né? De família, para os dotes de casamento ali Então, o Ducado vêneto era utilizado tanto para transações comerciais internas Quanto para o comércio internacional Era meio que uma espécie assim de euro, né? Euro, enfim, hoje em dia, na verdade, uma espécie de dólar, né? Uma espécie de dólar para comércio internacional A República de Veneza tinha rotas comerciais estabelecidas Que se estendiam pelo Mediterrâneo, Oriente Médio E outras partes do mundo também, né? Então, devido a sua posição estratégica, o poder econômico da República O Ducado se tornou uma moeda de referência Em muitas transações comerciais e financeiras do mundo, né? Naquela época, é claro A gente sabe que a República influenciava muito, né? Lá o Mediterrâneo e também bastante o Oriente Médio Mas haviam trocas com a República no mundo inteiro E naquela época se aceitava o Ducado Também como uma moeda muito forte Que era a moeda da República de Veneza A principal, diria eu, tá? A principal das moedas da República Aquela que teve a sua vida mais longa Além disso, a República de Veneza Era famosa por suas atividades de troca e comércio De bens de luxo Como especiarias, seda, tecidos finos e obras de arte O Ducado era frequentemente usado para essas transações de alto valor O Ducado Vêneto também influenciou outras moedas europeias E foi usado como um padrão de valor em algumas regiões Fora do Vêneto também Olha só Devido a sua pureza e estabilidade A moeda ganhou respeito e aceitação em várias partes do continente Portanto, o Ducado Vêneto era uma parte integral da economia da República de Veneza E desempenhava um papel significativo Nas atividades comerciais e financeiras da região e além dela Vamos lá para a nossa segunda, que é o soldo O soldo Vêneto é conhecido, digamos, carinhosamente como soldim Soldim, né? Eles chamavam no diminutivo O soldinho, soldim O soldo era uma moeda de prata que circulou na República de Veneza Era subdividido em vários valores menores Como o denário e o piccoli E essa moeda estava em circulação durante grande parte da história da República de Veneza Do século XII até o final do século XVIII Portanto, é mais antigo, na verdade, né? Ele teve uma circulação um pouco mais longa do que o próprio Ducado Porque o Ducado, ele começa no século XIII Transações diárias se era utilizada, né? Se utilizava o soldim O soldo era uma moeda mais comum Usada para transações diárias Como comprar alimentos, roupas, produtos básicos e serviços Era moeda que as pessoas usavam em suas atividades cotidianas O soldim Pagamento de salários e serviços Soldo era frequentemente usado para pagar salários de trabalhadores Artesãos e funcionários Também era utilizado para pagar por serviços como aluguel de propriedades Reparos e outros serviços profissionais Inclusive, por isso que, digamos assim Comumente, as pessoas A gente sabe que na língua vênita Se usa muitas vezes duas palavras para falar dinheiro Que é o skei e o fiorim Fiorim, eu não lembro se utiliza ainda em algum lugar lá do Vêneto Mas, antigamente sim Mas hoje em dia ainda se utiliza aqui fiorim Para falar moeda, para falar dinheiro Mas, de um modo generalista Se utiliza o solid Que vem, na verdade, do soldo O soldo do Vêneto, como vocês veem Era uma moeda bem popularzona Para fazer coisas internas Comércio em mercados e feiras Nos mercados locais e feiras o soldo era a moeda usada para comprar e vender produtos Comercentes e consumidores usavam soldos para conduzir negócios nessas ocasiões Vamos lembrar que talvez alguém pode pensar Ah, mas isso foi só em Veneza Não, pessoal, isso aqui Todas as moedas aqui, elas tinham circulação Em todos os locais do Vêneto Porque os outros locais Pertenciam à República de Veneza A única coisa é que, por exemplo, provável Eu estou especulando aqui Mas, muito provável que os colonos Eles acabavam Tendo a necessidade Eles acabavam comercializando com moedas um pouco menores Porque não existia essa necessidade De fazer transações internacionais Para eles Eles faziam transações ali dentro Então, vocês podem ver que É muito mais provável que moedas menores Tinham uma circulação maior No interior do Vêneto Enquanto moedas maiores tinham uma circulação maior nas capitais Não só em Veneza Mas, por exemplo, nas cidades maiores Vicenza, Treviso, nas capitais Onde se tinha ali uma elite, talvez Que tinha essa necessidade Pádua, tinha essa necessidade De ter um comércio um pouco Uma comercialização um pouco mais fluida E internacional também Vamos lá O soldin também, o soldi Também era utilizado em transações de baixo valor Embora o ducado, o vêneto Fosse uma moeda mais valiosa O soldo era usado para transações de menor valor Como eu falei para vocês Isso evitava a necessidade de usar moedas de alto valor Em situações em que a quantia envolvia Não justificativa Vocês precisam pensar com a cabeça da época Como eu falei para vocês Eles utilizavam metais diferentes Muitas vezes E o ducado, quem sabe Ah, mas de repente Eram duas moedas de ouro Sim, mas só que ouro Vocês sabem que diminui O valor Eu posso fazer um ouro com um valor maior Uma moeda que tem um valor maior de ouro Ali Que tem uma concentração maior de ouro E uma que tem uma concentração mais baixa de ouro Então o ducado Se tornava muito desperdício A gente ficar comercializando internamente Com uma moeda que vale tanto Com um pedaço Com um pedaço de ouro Que vale tanto De tantos quilates Que vale tanto Muito E ficar desperdiçando ali internamente Então era muito melhor utilizar Aquilo para transações internacionais Porque entre importação e exportação Vinha mais riqueza Então Taxas e impostos O soldo era usado para pagar várias taxas E impostos exigidos pelo governo E pelas autoridades locais Isso incluía impostos sobre propriedades Mercadorias E outras obrigações financeiras Trocas comerciais também A República de Veneza Era uma potência comercial E o soldo era aceito Em muitas partes do mundo Como uma moeda respeitada Também Ele era frequentemente usado Em trocas comerciais Em outras regiões e países Olha só Então a moeda de referência O soldo e outras moedas vênetas Também influenciaram as taxas de câmbio E os valores de outras moedas Em algumas regiões Servindo como uma moeda de referência Adornos e presentes Também serviu O soldo também era usado Como uma forma de presente Ou o ornamento Especialmente em ocasiões especiais Como casamentos e celebrações Vamos para a nossa próxima A nossa próxima É aquela chamada Zequim O zequim era uma moeda de ouro Também que foi introduzida Na República de Veneza No final do século XIII Tornou-se uma das moedas de ouro Mais conhecidas e valorizadas Em todo o mundo medieval Comércio internacional O zequim era amplamente aceito Em transações comerciais internacionais Devido a pureza e o valor do ouro Essa moeda era usada Como meio de troca Para comprar e vender Bens valiosos Como especiaria soda Seda, desculpa Seda, joias e obras de arte Que eram negociadas Em todo o Mediterrâneo e além Transações de alto valor O zequim era a moeda escolhida Para transações de alto valor Dentro da República de Veneza E em suas rotas comerciais Era preferível usar o zequim Em vez de moedas de menor valor Devido a sua alta pureza E aceitação internacional Trocas diplomáticas e presentes O zequim também era usado Em trocas diplomáticas E como presentes de grande valor Entre dignatários Líderes e monarcas De outras nações Isso ajudava A consolidar relações políticas E comerciais Reserva de valor Devido ao seu alto valor Ao conteúdo de ouro O zequim também era considerado Uma forma de reserva de valor Pessoas ricas Ou instituições Poderiam armazenar o zequim Como uma forma de investimento Ou segurança financeira E também para transações Financeiras avançadas Essas transações financeiras complexas Como empréstimos de grande valor O zequim podia ser utilizado Para isso também Peregrinação e turismo religioso A República de Veneza Era um importante destino De peregrinação E o zequim era usado Por peregrinos e turistas religiosos Para despesas substanciais Em sua visita à cidade Nas ofertas locais sagradas O nome zequim É derivado da palavra zeca Que significa cunhagem Ou na verdade também Eles utilizavam essa palavra zeca Em vêneto Para se referir A casa da moeda Onde fazia a cunhagem Das moedas oficiais Da república A outra moeda Lira vêneta Lira vêneta Era uma moeda de prata Que foi introduzida Durante o século XVI Ela tinha um valor Mais alto do que o soldo E era usada principalmente Para transações De maior valor Outra moeda O grosso Grosso era uma moeda De prata Que circulou Durante os séculos XII e XIV Teve diferentes subdivisões E foi utilizada Em várias denominações Temos uma outra moeda Que é o Matapã Essa foi uma moeda De ouro Que circulou Durante o século XIV Seu nome deriva Da batalha de Matapão De 1317 Na qual a república De Veneza Obteve uma vitória naval Significativa Em cima do império otomano A moeda Matapã Foi cunhada Durante o governo De Andréa D'Ándolo Que foi doge De Veneza De 1343 A 1354 Ela tinha valor Mais alto Do que Outras moedas De prata E cobre Da época E seu conteúdo De ouro A tornava Uma moeda De prestígio Outra moeda É a Liratron Liratron Introduzida No século XIII Essa moeda Era originalmente De prata E posteriormente Passou por várias mudanças Em termos De composição E valor Vamos ver Para onde Onde é que se utilizava Essa moeda Transações comerciais De valor médio A Liratron Provavelmente Era usada Em transações comerciais Que envolviam Produtos De valor médio Como roupas Utensílios Domésticos Ferramentas E outros Bens do dia a dia Transações No interior De Veneza Como era uma moeda De maior valor A Liratron Poderia ter sido Preferida Em transações Dentro da cidade De Veneza Em suas áreas De influência Trocas diplomáticas E ofertas A moeda Liratron Também pode ter sido Usada em trocas Diplomáticas E como presença De valor Para dignatários E líderes De outras regiões Transações De serviços E profissionais A Liratron Poderia ter sido Usada Para pagar Por serviços Profissionais Como artesanato Construção E outros serviços Especializados E por fim Transações Em feiras e mercados Também poderia ter sido Utilizada Para isso Nós temos O que aqui Temos uma outra moeda Na verdade A última Que é o Sequim Diferente da outra A outra era Zequim Com Z Essa é o Sequim Com S Sequim Essa moeda de ouro Foi cunhada No século XIV E deriva Do Zequim Só é uma derivação Da outra moeda Vale ressaltar Então que a República de Veneza Teve muitas outras Moedas e variações Ao decorrer dos séculos Da sua história Que é muito Antiga Muito riquíssima E os valores Mudavam E as coisas Também mudavam Dependendo dos eventos Políticos E da economia Local E enfim Dos eventos Militares Também As datas Exatas De introdução E retirada De cada moeda Podem variar Um pouco Ali Pois houve Período De transição E evolução Monetária Ao longo Dos séculos Então é Óbvio Que a gente Tenta trazer O máximo Possível De especificidade Mas nem sempre A gente tem Todas as informações Coerentes Porque são Moedas De momentos Da idade média De momentos Um pouco Mais antigos Que nem sempre A gente tem Um registro Tão apurado Sobre aquilo Espero que você tenha gostado Deixe seu comentário No vídeo Caso não tenha nada Para comentar Deixe o seu emoji Um leão Alguma coisa Assim Que já ajuda Bastante o vídeo Não esquece De curtir Se inscrever No canal E ativar O sino Das notificações Vem graça Na multistro Com Tchau Tchau